Um dia ela me disse que talvez esperaria E eu sinceramente não sabia se queria Hoje juntos somos parte de uma poesia Escrita com a mesma caneta e posta nas mesmas linhas Faço tudo aquilo que posso e sou capaz Sei que não faço pouco, mas desejo fazer mais Agindo feito louco com as palavras eficaz Vamos fugir pra algum lugar fazer amor e colher paz É como se o nosso amor fosse uma rosa E os espinhos perfurassem nossas mãos Todo momento machucado dos espinhos trouxesse uma dor gostosa E o açopo dos nossos lábios nos furassem com o vento Vem, deixa eu tentar te fazer feliz Me desculpa por tudo que eu já fiz Vamos fazer uma aposta E eu aposto contigo que um dia eu ainda consigo Pois sem você eu não vivo, cê sabe como que é Fugindo dos meus amigos, sexta, sábado e domingo Prefiro estar contigo pra te fazer minha mulher Te expresso tudo que sinto, cê sabe pra tu não minto Teu corpo é um labirinto e eu chego onde quiser Nas tuas curvas eu brinco, meus versos a tu dedico É só me pedir que eu fico ou te levo pra dar um rolé É como se o nosso amor fosse um cravo Sendo sempre despedaçado pelas pétalas da vida Coisas doces como o mel, cada palavra é um favo Sempre conquistando a rosa com as palavras mais bonitas Imagina a nossa vida transcrito em uma poesia Cada momento descrito em apenas uma palavra Pra cada verso terminado seria o fim de um dia Nossa história de amor em estrofes eternizadas Mas vem, que hoje eu só quero é ser feliz Vem me ensinar Sou teu aprendiz, me diz o que cê gosta Vem, deixa eu tentar te fazer feliz Me desculpa por tudo que eu já fiz Vamos fazer uma aposta Explorei sua malícia Enxergue que é uma delícia Eu não vou te perder do tato E nem te perder de vista Pois tu é linda, é linda a ginga Da menina vinda a minha vida Sinta que eu queria um dia E não sabia que conseguiria Mas eu tinha no meu pensamento Todo dia só não via Apenas sentia aquela sensação Que te arrepia Eu bebo pinga quando a gente briga E isso me ameniza Que a tristeza é sangria e fria Muita agonia se eu pudesse te dava alegria Quem sabe um dia eu possa enfim Te fazer feliz Viz tudo errado eu sou culpado Que te afastou de mim dali Não queria que fosse assim Ainda sou louco por você Teu jeito simples me exita Faz o meu corpo ferver Vai, eu levo o coche A ver com um acessuado e já Meto não se te ver Alô na bar Se é que eu te vejo eu vejo si Mon amour, mon chéri Reculto uma music E a la favela chique Seu cheiro atraente Atrai o louco do chip O modo fuck drink Que me deixou inspirado Deixou incorporado Então deixa essa letra Um coração apaixonado Um favelado alado Que pela paixão foi laçado Então deixa essa letra Um coração apaixonado Vem, que hoje eu só quero é ser feliz Vem me ensinar Sou teu aprendiz Me diz o que se gosta Vem, deixa eu tentar Te fazer feliz Tudo que eu já fiz Vamos fazer uma aposta Vem, princesa linda Doida pra fazer amor De noite, de prazer E de madruga eu vou compor Vem, princesa linda Doida pra fazer amor O sol não pode machucar O coração do rimador Tipo na Rússia eu tô confuso Horário errado demais Pra falar de sentimento Que não se impede Tô tipo Frank Sem parafuso Do seu lado eu sou tipo Frank Admirando a Ked Toco o piano e faço o que ela pede É que tô copiando Nessos jazz que fede Nós se odiamos Somos food bad Casão perfeita tipo Vila e Fred Só nós sabemos como tudo começou Nunca saberemos como tudo isso termina Falo como quem correu E ainda não alcançou É, e ainda a sonho te termina Foda é que Eu faço tudo errado É que os teus me trouxeram É que os aprendizados trouxeram É que os aprendizados trouxeram Se esverso mais que der a ser esverso Me trouxeram pro meu lado Vem, que hoje eu só quero é ser feliz Vem me ensinar Sou teu aprendiz Me diz o que cê gosta Vem, deixa eu tentar te fazer feliz Me desculpa por tudo que eu já fiz Tudo que eu já fiz Vamos fazer uma aposta O tal cacique apaixonado E ela me queimando O tal cacique apaixonado E ela me queimando Vem, que hoje eu só quero é ser feliz Vem me ensinar Sou teu aprendiz Me diz o que cê gosta Vem, deixa eu tentar te fazer feliz Me desculpa por tudo que eu já fiz Vamos fazer uma aposta Vem, deixa eu tentar te fazer feliz Obrigado.